Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo de AutoRefs. Espero que vocês estejam bem. Nós viemos aqui apresentar-vos este Defender, um Land Rover Defender TD5-190, aqui à Lagoa de São Brás e está um dia espetacular, todo dia está a abrir. Este modelo é um TD5, portanto é um modelo icônico já da Land Rover e vamos apresentar-vos agora. Não se esqueçam de fazer like no vídeo, subscribe no nosso canal do YouTube e vamos então ver do que é que este Defender é capaz. Estão aqui fatos curiosos sobre este Defender. Este é um TD5 e por isso mesmo indica que tem um tour de turbodiesel de 5 cilindros, um tour icônico aqui na Land Rover e principalmente nos Defender. Em relação aos outros jips com todo o trânsito, normalmente utilizam ou os 4 cilindros em linha ou os 6 cilindros, no caso dos Nissan, também famosos por essa robustez. Mas essa é uma característica específica aqui do Defender, tem este motor de 5 cilindros e destaca-se o barulho tão diferente, é característico também bastante interessante. Este motor vinha com 122, cerca de 122 cavalos quando era de fábrica, saía de fábrica com essa cavalagem. Cheira-me que este já foi trabalhado nesse sentido e possa ter assim um bocadinho mais força. Portanto, já são cavalos treinados para corridas, quase para assim dizer. Este modelo também já foi restaurado há pouco tempo, o duno proprietário restaurou e fez uma intervenção mesmo bastante profunda. Nesse sentido, a cur já não será original, temos essas protecções aqui por cima dos guarda-lamas. Este para-chocos também já é mais trabalhado para todo o terreno. Tem a opção de ter o guinco, não sei se o proprietário tem ou não. Nós sabemos que ele tem o barraleto para ver o caminho à noite, também fica melhor nesse sentido. E as jantes já não são as originais, os pneus também já não, já são todos eles trabalhados para as toadas off-road. A suspensão, temos alargadores nas rodas, temos um estribo lateral para aceder. Como o jipe já foi levantado, realmente se não tivesse este estribo, torna-se mais difícil de aceder ao veículo. Não para mim, tenho as pernas grandes, mais valia nestes vidros todos até agora e não caber nos carros, agora consigo aceder facilmente a este Defender. Este é um 90, portanto significa que tem 90 polegadas em trechos. O série 3 que nós fizemos era uma carroceria mais curta e depois a Land Rover foi sempre aumentando. Estivemos acabando desde o início de 90 até cerca de 2015, que é quando encerra a produção do Defender, da carroceria. Manteve sempre, mas começou sempre com os 90, havia 110 e 130. Os 130 são mais raros, os 90 são estes mais curtos, os 110 já são um pouco maiores e essa medida significa a distância entre estes. Eu, curiosamente, gosto muito do 90, acho que fica muito mais bonito em curto. Com certeza que se calhar o mais comprido acaba por dar mais alguma estabilidade em condução e mais suave, mas isto é giro. E essa distância mais curta entre estes também é fácil de depois no terreno trepar, será mais fácil do que provavelmente os 130. É bastante engraçado, claro que também é mais curto, também sentimos mais as irregularidades do piso, mas ele também já está treinado e já está trabalhado nesse sentido para amortecer isto e tornar a experiência de condução mais interessante. Os Defenders, então, aqui no interior, eles têm algumas particularidades interessantes. Nomeadamente, a chave é do lado esquerdo em vez de ser do lado direito, que nós estamos habituados, na maioria dos carros europeus e até mesmo japoneses, no resto do mundo, é sempre do lado direito. Como na Inglaterra os volantes são todos à direita, aí faz sentido que a chave seja do lado interior, e eles, quando mudaram o volante para o lado esquerdo, não trocaram a posição da chave. A chave mantém-se no mesmo sítio. Este modelo aqui, essa alavanca, serve para controlar os piscos, máximos e também o apito. Essa alavanca aqui de baixo, controlamos o resto das luzes, os mínimos e os médios, e a outra serve para limpar aqui, para utilizar as escovas do limpa-vidro. Mais algumas particularidades. Este modelo já conta com a sofagem aqui, e podemos operar a sofagem, temperatura e intensidade. Para além disso, temos as ventes, como referi há pouco, e podemos controlar a entrada do ar também aqui no habitáculo. Do resto, acaba por ser um carro normal. Temos um grande consola central, que também pode ser optado por ter um terceiro banco aqui, e ficamos com três lugares dianteiros. Mas este proprietário optou pelo aqui, para esta consola, e tem mais espaço para arrumação, porque realmente, no tablet em si, é um tablet muito pequeno. Não tem propriamente arrumação para os documentos, e assim, é uma outra opção. Temos também aqui um suporte de copos, onde temos aqui algumas bebidas. E atrás dos bancos, tem sempre um pouco mais de espaço para guardar o triângulo, até um macaco de circulação, algum pneu furar. Ainda mais com essa altura acrescida ao solo, é sempre bom termos isto connosco. E pronto, do resto, temos as palhas, como é normal nos outros carros turdos. E neste, pelo menos, não sinto a necessidade de baixar o banco, porque temos aqui bastante espaço de cabeça. Outro pormenor interessante, é que os vidros são aqui à moda antiga, à manivada. Existe a opção dos vidros elétricos, mas esta é a mais old scooter. Estão aqui sobre a condução do Defender, em off-road. Este Defender, como é um Venta, a distância entre este ser mais curta, e isto funciona contra ele, quando nós temos um piso mais irregular. Quando não estamos propriamente a dispar, isto, sentimos mais os buracos, como é que a distância entre este é mais curta, nós sentimos mais as irregularidades do piso. E, apesar dessa suspensão já ser melhorada, já ser uma suspensão diferente de origem, e, certamente, irá amortecer, já estar mais preparada para este tipo de situação. A direcção é bastante dura, como tem sempre a tração às quartas, é mais dura do que aquilo que nós estamos habituados. Por exemplo, os jibes japoneses, normalmente, têm sempre a tração apenas traseira, e a direcção é muito mais leve, mais comparada com aquilo que nós temos no carro. O largo não é tão precisa, como nós estamos um pouco mais elevados, e temos mais peso do que temos num carro. A direcção não é tão precisa do que temos nos nossos carros habituais do dia-a-dia. A resposta aqui do motor, quando nós fechamos por ele, e, como disse, acredito que estes cavalos já estão mais treinados, e já são aqui mais capazes de galgar o terreno, e nós sentimos isso mesmo em subidas, nós colocamos o acelerador e parece que ele acorda completo, e é muito fácil de conquistar o terreno, de alcançar, e mesmo de ultrapassar os buracos que aparecem no chão, todas as valas, as lumbas, todas essas irregularidades do que diz, passamos com bastante distinção. Também é fácil de compreender, visto que temos também a tração às quartas sempre ligadas, é sempre capaz de conseguir pôr essa força no chão, mais facilmente do que seria, se tiver só uma tração apenas traseira. Não gostei não, mas não falamos. A aceleradora, porque também parece que é legal o chão, mesmo de uma forma, não gostei não. Seja a subir, seja a descer, a tração que tem, sempre a tração às quatro, a direção, enquanto que no tração traseira, nós sentimos a traseira fugir, quando nós carregamos o nosso acelerador, este não, é impressionante, como tem a tração ligada, é mesmo, bruto. E assim chegamos ao fim, de mais um vídeo aqui no Autorevs, aqui com este Land Rover Defender, um TD5, talvez a motorização mais original e mais própria da Land Rover, com uma prestação bastante impactante em estrada, porque é sempre uma carroceria e um modelo que chama a atenção das pessoas, e é bastante giro, bastante icónico também por isso. Um modelo, talvez o mais icónico da Land Rover, seja este, a par com outros, um Discovery, ou até mesmo um Range Rover, que depois opta por um luxo diferente, um caminho diferente, mas ainda assim, mantendo os pergaminhos na condução off-road. Este, com as alterações já feitas pelo proprietório, é bastante impactante, também no terreno, e é onde se sente no seu habitat natural, com bastante capacidade para galgar terreno, com atração às 4 permanentes, a condução é muito divertida, é muito giro. Pelo fato de ser um 90, nós sentimos mais os buracos, a distância entre estes é mais curta, e sentimos mais as enrolaridades do piso. E aqui fica, agora convido-vos a ver também o nosso review, que fizemos do Série 3, no nosso canal, e convidava, se algum dos subscritores tivesse o novo modelo do Defender, que deixasse nos comentários, e aí nós podíamos fazer um registro diferente, fazíamos um review, e é sempre algo diferente para o proprietário também. E por aqui é tudo. Espero que fiquem bem, espero que tenham gostado, e até uma próxima. Até a próxima.